Ladybug e Cat Noir foram forçados a desistir depois que Monark roubou os Miraculous? Você tem que entender que não podemos responder, mas a Ladybug e o Cat Noir não precisam se sentir culpados. Vamos realizar nossa missão como eles, porque nosso objetivo em comum é derrotar o Monark, não é? Ou talvez a Ladybug e o Cat Noir renunciaram à missão para viver em sua história de amor. Eles nunca foram apaixonados nem namorados, e nós também não. Até agora, né? Claro que não, te conhecer agora. Então, como vamos chamá-las? Scarabella, é um prazer. Kiri Noir, tô achando que a gente vai se dar bem. Eu tenho certeza. É, Clara, parece que Paris agora tem duas heroínas de personalidade forte. Desejamos sorte para Scarabella e Kiri Noir.